Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com o nosso pré-candidato, doutor Sandro Gregório da Silva, nosso pré-candidato a deputado federal. Tudo bem contigo, doutor? Boa noite, Tamise, boa noite a todos os seus telespectadores. Uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui falando com você. Sobre as nossas pretensões, nossas vontades, né? Pois é, doutor. Você saiu candidato uma vez e foi a prefeito, né? Você foi candidato a prefeito. E foi um termômetro para o senhor. O senhor foi bem votado, né? Foi legal. E hoje? Está aí numa missão bem grande. Não vou falar que é impossível, porque nada é impossível nessa vida. Hoje o senhor é pré-candidato a deputado federal. Exatamente, Tamise. Na verdade é o seguinte, o que acontece? Eu faço parte de um grande partido, progressistas, é um dos principais partidos do Brasil, que tem lá uma das grandes lideranças nacionais, que naquele momento, na eleição de 2020, nos convocou para disputar a prefeitura de Ibarama. Nós fomos lá, colocamos o nosso trabalho, nossas propostas, não é? Conseguimos obter a segunda maior votação do município. E nessa sequência de trabalho, surgiu, primeiro, a necessidade, a possibilidade, né? E a oportunidade da gente colocar o nosso nome como pré-candidato a deputado federal, também nesse grande partido. Então, eu não poderia dizer não, né? Sobretudo, a cidade, o município, a região de Ibarama, né? A região da Merri, os 23 municípios, e também não podia dizer não ao meu partido. Então, vamos para mais uma empreitada, como você disse, difícil. Agora, o que é fácil na vida? Viver não é fácil. Exatamente. Mas eu digo sempre o seguinte, você quer ver como a tua vida é boa? Vá no hospital, vá visitar as pessoas que estão lá, né? Convalescendo de doenças, de tratamento. Então, acho que a gente tem que agradecer a Deus cada dia que a gente levanta, cada dia que a gente possa desenvolver nossas atividades, conviver com a nossa família, e, sobretudo, ter um privilégio, que eu considero um privilégio, de ter a oportunidade de disputar uma eleição dessa, né? De ser pré-candidato, sem, de alma leve, sem mago no coração, para poder levar uma mensagem de esperança para a nossa região da Merrius, né? Então, existe a possibilidade, sim, de fazer um deputado federal, dois deputados federais na região de Umarama, né? Com pessoas daqui. Os votos têm. São praticamente 300 mil eleitores aptos a votar, né? E uma população que precisa dessa representatividade. Necessita, né? Obrigatoriamente. O mais grave, Tamiris, é se não tivesse ninguém para ser candidato. Aí nós estaríamos, realmente, numa situação de muita tristeza para o Umarama, para a sua região. Quando não se tem alguém que se propõe a uma tarefa dessa, que não é fácil, né? Mas, como já disse, com Deus nós somos mais que vencedores. Com Deus na frente a gente vai conduzir o projeto e chegar ao final dele. Com êxito, né? Pela graça de Deus e pelo bem da nossa região. Verdade, torçando. O senhor é um advogado bem-sucedido. Muita gente fala assim, aí você é candidato porque ganha bem, né? Já ouvi isso, infelizmente. Mas o senhor é um advogado bem-sucedido, casado, tem dois filhos. Dois filhos, dois jovens maravilhosos e bem caminhados. Sim. Que, pelo jeito, vai seguir a carreira do pai, principalmente o filho, acho eu. Mas a menina que já está estudando. Sério? Então tá. Mas pode ser também. Agora, quantos candidatos, quantos pré-candidatos hoje nós temos pela nossa cidade? Olha, e o Morama, moradores de Morama, três, né? E na região nós temos cinco, por enquanto. Sim. Que tem domicílio eleitoral na região de Morama. E no município de Morama, na cidade de Morama, três. Então, nós temos um avanço muito grande, né? Que começa a chegar agora. Busca um número bom, então. Podemos falar assim. Tem, tem pessoas aí, tem pessoas candidatas aí. O que o eleitor tem que medir é a experiência, né? A vida da pessoa que está hoje no celular, você consegue descobrir. Tudo. Quem é essa pessoa, com quem ele anda, com quem ele andou, com quem ele está andando, quais são as pretensões. Se ele já teve algum papel na sociedade, que colaborou de alguma forma com a sociedade, tudo isso é verificado e de muito fácil para o eleitor, né? Então, o eleitor tem essas amplas possibilidades. O que vai ter em Morama e já está acontecendo é uma invasão dos chamados paraquedistas, né? Ah, isso é triste. Que são os candidatos que vêm de fora do município, né? Que vêm de outras cidades, cidades muito ricas, né? Como Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Curitiba, que vêm pegar voto da nossa população aqui. Porque o que acontece? É como se fosse um copo d'água. O copo, ele vem praticamente cheio e vai transbordar com o Morama. A hora dele pegar uma verba, dele pegar um recurso para o município, para quem que ele vai dar esse dinheiro primeiro? Para a cidade dele. Para quem encheu o copo dele, né? O Morama vai ficar em segundo plano, como aconteceu na passada. O Morama, só num candidato de fora, foram quase 9 mil votos. E o que essa pessoa trouxe para o Morama? Praticamente nada, né? Então, o município de Morama tem que erguer a cabeça, as instituições, igrejas, enfim. Dizer esse negócio, eu não mexo com política. Mas como se eu não mexo com política? Essa luz que está clareando aqui, está recolhendo ICMS para o Estado, você está pagando uma conta cara, PIS, CONFINS, enfim. Uma série de tributos. Você financia o Estado. E se você financia o Estado, é no momento de contratar as pessoas que vai administrar esse Estado, é que você tem que observar. Então, o eleitor tem que ficar muito atento a isso. Então, o primeiro ponto, existe uma descrença total na política. As pessoas estão um pouco revoltadas com política. Com razão, né? Vivemos um momento difícil, também por questões que aconteceram alheias à vontade do próprio governo, como a questão da pandemia, que foi uma terceira guerra mundial, equiparada, né? Tem a questão da guerra na Ucrânia, tudo se influi. Questão de preço, produto, comida, combustível. Tudo isso mexe com o sistema. Mas o que a pessoa tem que pensar no dia 2 de outubro? Não estou pedindo votos, isso que é proibido. Eu estou dizendo o seguinte, as pessoas devem ir votar. Dá-se uma eleição para deputado estadual, deputado federal, um senador da república, governador e o presidente da república. Antes de fazer qualquer compromisso, vote. Não vai pagar a multinha. Quando você paga a multinha e dá um sorrisinho, você está rindo da sua própria tragédia. Verdade. Da sua própria tragédia, sua, se não for só sua, do seu filho, do seu neto, do futuro das gerações. Então as pessoas devem, ele vai pagar a conta de qualquer jeito. A conta é dele, ele vai ter que pagar. O custo Brasil, a tributação, que é alta, para ter serviços de qualidade, hospitais, para ter estradas boas, para ter emprego, renda boa. Só que se ele não conseguir, se ele não for lá, nomear esse administrador, ou ele deixar que outras nomeiem, outras pessoas, ele vai sofrer os percalços dessa inércia de não ter ido votar. E o Morama tem uma pauta do tamanho do mundo. Nós temos um agropecuário ainda, um apagão, que pode gerar muita riqueza em período que nós vivemos da questão do agronegócio. Nós precisamos criar um plano de desenvolvimento para a região de Morama. Não só para a cidade, mas para toda a região. Porque o Morama, quando ela vai bem, os municípios vizinhos vão bem. Então nós temos que criar esse plano. Nós temos uma necessidade, por exemplo, eu estive essa semana em um dos hospitais de Morama. Semana passada, 400 funcionários. Pessoas que dedicam a sua vida ali para promover a saúde das pessoas, para recuperar. Cheio de gente, inclusive a maternidade regional, onde nascem as crianças de toda a região. E esse hospital opera com um déficit mensal de 700 mil reais. Você tem um outro grande hospital que opera com um déficit de um milhão de reais. Você tem um outro hospital que está com dificuldade. Praticamente à beira de fechar as portas. São grandes hospitais, grandes conquistas de Morama, fundados por pioneiros que chegaram aqui há muito tempo. E começaram o trabalho nesses hospitais. E tornaram grandes hospitais de referência, incluídos de cardiologia, de câncer, de maternidade. E que precisam do auxílio do governo. Mas quem que vai auxiliar esses hospitais, se não um representante em Brasília? Exatamente. Por que Brasília? Porque Brasília é onde está 63% dos recursos. De tudo que se arrecada. E o Morama, 63% vai para Brasília. O Morama fica com 16%. O Paraná com 16%. Aliás, com 23%. Então, os recursos vão para a capital. E você precisa ter um representante. São 5.570 cidades no Brasil. 5.570. São 503 deputados federais. Então, você pega uma região de 25 municípios, 23. Aí, eu considero Guaíra, Terra Roxa, mais Toneiras Oeste. Também era de influência de Morama. 26 municípios. Você pega essas pessoas, esses municípios, e perde esse representante lá em Brasília. Na hora de dividir a fatia do bolo. Na hora de cortar o pão à mesa, que vai pegar a fatia do bolo para trazer para a sua cidade. O que o Morama, sem um deputado federal, o que ela vai fazer também? Comer no chão. O farelo do pão que vai cair no chão é o que vai sobrar o pão ao Morama. E o Morama não merece isso. Aí, você me pergunta, mas é difícil, claro. Mas o Morama já teve cinco deputados federais ao longo de sua história. Enio Romagnoli, Lucione, Romero, Seranto, Osmar Serrago. Osmar Serrago, cinco mandatos. E mais um ano e pouco desse último, que ele ficou de suplente. Então, nós temos plena capacidade de fazer o nosso representante. Nós temos plena capacidade. O que nós não podemos é desistir. É dizer, não vai dar certo, a gente não consegue. Isso a gente tem que tirar do papel. Os paraquedistas vão dizer muito isso. Ah, vocês não conseguem. Mas conseguem. Nós temos um programa de televisão diário aqui. Não é emissora de televisão também que o Morama imaginava não ter. E hoje tem, que é o seu programa, o programa do Tatu, em pleno funcionamento. Nós temos um shopping em pleno funcionamento. Nós temos linha aérea. Nós podemos. Paranavaí, por exemplo, não temos deputado federal desde os anos 80, 88. Se a Norte, eu não lembro se teve. É difícil de fazer. Mas quando todo mundo junta, faz, constrói um OPECAM, para atender a nossa comunidade, o Morama não pode ficar sem essa representação. Isso é carta fora do baralho. Tem que ter um representante de Brasília. Tem que votar em gente da cidade. E essa questão tem que sair das fronteiras de Morami para outros municípios. Entendeu? O que acontece? Nós temos que lutar por isso. Tem um projeto agora também. Eu estou respondendo direto e conversando direto sem intervenção do outro. Aproveita bem o teu tempo. Tem a ZPE, que é um projeto que vai dividir o município de Morama, o divisor de águas histórico. É uma zona de processamento e exportação. A família Garcia, que também é um divisor de águas na história de Morama, no que refere à educação e à implementação da educação, tornou o Morama, o que é hoje também por questão da família Garcia, da família do Cândido Garcia. Eles vão administrar um procedimento aqui. Um projeto que vai gerar muitos empregos. Que vai ter uma zona de processamento para exportação. O imóvel já foi localizado, cerca de 80 alqueires. Mas isso é espécie de um parque industrial. Agora eu te pergunto, como é que vai executar um projeto desse? Eu acho que ele vai acontecer de qualquer forma. Mas como é que você imagina que temos um projeto desse em andamento e não vai ter um deputado federal em Brasília para poder destravar a burocracia, para poder auxiliar essas pessoas, para poder ajudar, colaborar, se for preciso mandar recurso, fazer a intervenção desse grupo com os ministérios em Brasília? Então acho que é uma... eu digo para você o seguinte, essa eleição é uma grande oportunidade. Verdade, doutor. Nós temos... é uma oportunidade que não pode ser perdida. Veja bem, na eleição passada, nós não elegemos o deputado. Ficou suplente. Se não eleger agora, se não se concentrar nisso agora, todo mundo, as igrejas, as instituições, os clubes de serviço, as lojas, a população em geral, associação de moradores, o que vai acontecer? Vai ficar cada vez mais difícil. É como se o navio fosse afastando do porto, do cais. Cada vez mais você vai ter dificuldade mais para alcançar. É verdade. Nós temos que ter o nosso representante. É que nem esse projeto. E digo Tamires, quase 300 mil eleitores aptos a votar na região. Dá para fazer dois. Dá para fazer dois, três deputados estaduais. Agora, precisa do quê? Conscientização. Podemos estar bem representados. Vereadores, e eu digo assim, a gente vê na questão de contratação de gente, as chamadas lideranças, ah, o fulano me ofereceu um valor, o outro um valor. Eu não ofereço absolutamente nada. Sabe o que eu ofereço? A minha disponibilidade. Isso. De estar aqui no Arama, no supermercado, na feira, em toda parte, no WhatsApp, atendendo as pessoas, no meu escritório, com ou sem dinheiro, atender a população. Eu atendo sem nenhum mandato, sem nenhum cargo político, né? Agora, imagina se a gente tem o cargo registrado a candidaturas e sai candidato e ganha as eleições. O quanto que isso vai ser fundamental para a nossa gente, para o nosso povo, que já estão sofridos. Nós somos uma região de arenito. Precisa descobrir uma vocação para essa terra, para gerar riqueza. Qual que é o projeto que tem para as nossas crianças, para os nossos jovens? A cana está sendo, o corte da cana está se extinguindo, né? Vai se colher com máquina, questões ambientais, é necessário. Mas como é que faz? Para onde vai esses trabalhadores? Para onde fica a mão de obra, né? Isso. Precisa repor outro tipo de atividade. Precisa estar discutindo isso o tempo todo. E nós estamos aqui na terra de passagem, né? Sim. Eu, a minha parte também, estou cumprindo sacrifício enorme. Tem que me afastar da atividade, eu não tenho outra renda do meu trabalho como advogado. Mas eu vou, por Morama, pela região noroeste, eu vou encarar mais essa parada aí. Verdade. Doutor Sandro, você, com pré-candidato a deputado federal, você já visitou os hospitais esses dias, tudo, já sabe mais ou menos como está toda essa situação. O que você faria, você eleito, o que você faria primeiro? Qual seria a sua primeira posição? O primeiro ponto fundamental é o diálogo. Se colocar à disposição. Dizer, ó, todo o segmento da sociedade, que seja para um canal de televisão dessa, para um empresário, para você. Sim. Olha, eu preciso ter um acesso a um ministério tal em Brasília. Eu acho que esse é o primeiro papel. É o embaixador de uma região... Se colocar à disposição para... Na capital. As necessidades. E depois reunir a Amerios como um todo e fazer um pacto social para a gente melhorar as condições de Morama, levantar os principais problemas, porque eu andei na cidade toda, na eleição passada, né? Eu andei, vi uma cidade maravilhosa, mas tem uma cidade também muito carente. E a gente precisa desenvolver. Tem uma batalha, por exemplo, pessoal minha, questão dos autistas deficientes, né? Os autistas e os deficientes. Eu tinha uma época que estava no Procon, você mencionou a respeito. O pessoal de deficiência visual chegava no banco e tinha dificuldade para acessar os caixas, porque não eram identificados de plano e encaminhados. Sim. Então, tinha que bater a bengala na perna das pessoas. Como órgão público, eu chamei todos os gerentes, lavramos uma ata e ficou definido que cada vez que identificasse uma pessoa com deficiência visual, esse guarda ou vigilante encaminharia essa pessoa para o setor respectivo. Quanto custou isso para o Procon? Zero. Eu, na iniciativa privada, eu não consigo fazer essa reunião, nem gastando 100 mil reais, porque não tem poder, não tem força. O que tem força é a política. As coisas acontecem com atividade política. Então, uma clínica multidisciplinar para os autistas, cuidar dos deficientes físicos. Porque imagina você, a vida para a gente não é fácil. Tem tanta gente que tem uma vida assim confortável, saúde perfeita e muitas vezes é atacada por uma depressão. Uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não caminha, uma mãe que tem um filho autista, como eu estive atendendo uma mãe recente, que ele não deixava ela falar o telefone. Ele era um autista severo, ele agredia muito a mãe, ela tinha marcas. E uma mãe desesperada, infelizmente, Thamira, o pai já tinha ido embora. Deixou a mãe sozinha, dava uma pensão tudo. Mas precisa de atendimento, a questão dos autistas, precisa de uma clínica completa, com fonoaudiologia, com psiquiatria, psicólogos. Essas pessoas estão aí. Nós temos que nos debruçar para ajudar de alguma forma. Quantas mães, Thamira, saem de um Moarama todos os dias, pegam um ônibus, pegam uma ambulância, vai acompanhar uma criança. A maioria são mães, 99%. Não são pais, eu sou pai também. Mas não são os pais, são as mães que às vezes saem daqui, vai para Curitiba, não tem dinheiro para comer um lanche, para almoçar, fazer uma refeição, acompanhando um filho para um tratamento no Pequeno Príncipe. Então nós temos que lutar pelo quê? Um hospital infantil. Como é que consegue isso? Eu te disse, 63% do orçamento, de tudo que o Moarama recado, vai para Brasília. Como é que se constrói um hospital infantil com 16% do que fica aqui? Fora de questão. Então também é uma luta nossa, nesse sentido, de desenvolver a região e de atender quem mais precisa. Exatamente. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você finalizar aí nosso bate-papo. Também, eu quero mais uma vez agradecer, dizer que eu estou à disposição, dizer que, primeiro, Deus, que guia os nossos caminhos, que nos coloca nessa posição. Eu, como cidadão, como você disse, que Deus me deu o privilégio de ter podido estudar com dificuldade, de ter encaminhado uma carreira, de ter um relativo sucesso na minha carreira, de poder criar meus filhos, minha família, dar uma segurança para eles, eu também estou me colocando à disposição. Não é fácil, é um mundo complicado, o mundo da política. As pessoas estão prendidas há muito tempo nos velhos modelos antigos. Eu, que não tenho recurso, é sola de sapato, que nós vamos levar um número, quando sair a candidatura, para as pessoas, para as entidades, para as instituições, para as prefeituras, para as câmaras, e, sobretudo, para a população de Morama, através das redes sociais. Mas a missão foi dada e ela vai ser cumprida integralmente. Muito obrigado, que Deus abençoe todos nós e também seus telespectadores. Obrigada, doutor Sandro. E que Jesus ilumine o teu caminho. Amém. E boa sorte. Amém. É disso que a gente precisa. É. Eu sempre falo que é uma campanha franciscana, né? É sola de sapato. Como deve ser, Tamiris, porque eu falava na eleição de prefeito, se eu colocar uma casa minha, um imóvel que eu vendesse, um terreno, na campanha, eu sentaria na cadeira de prefeito, devendo para a minha família um imóvel. Exatamente. Como é que eu tiraria um salário lá da prefeitura livre de um prefeito de 14 mil para pagar essa casa? Então, começa errado. Tudo que começa mal, termina mal. Nós temos um exemplo recente aqui em Morama. Desculpa ter interrompido, mas só para colocar isso. Não, mas é verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço.